Minha tática, minha nova manhã para o sucesso Matar o ego, respeitar os processos Eu sei que quando eu falo vai parecer um pouco complexo Mas o karma ele funciona como um espelho, como um reflexo De tudo aquilo que você colhe lá na frente Então cuidado no que você fala, como você age nos momentos de ser prepotente Mesmo que ela ache que eu tenha alguma habilidade diferente Eu ainda não tenho habilidade de ler sua mente E vai ficando cada vez mais evidente daqui pra frente Que esse som não é daquele que gruda, que cola, que segue uma trend Então compartilha, dá like, comenta e manda pro seu oponente Não podemos perder a corrente Sei lá, só tava enxapado, queria fazer algo diferente Pagando aluguel, parcelando aquilo que não é meu Onde será que Jesus deixou aquela terra que ele prometeu? Será que se ele tivesse um pai ausente ele seria ateu? Ou será que ele seria uma pessoa comum de classe trabalhadora assim como eu? E se alguém ouvir isso e falar que eu tô copiando um alicate Eu quero que se foda, pelo menos eu tô copiando alguém da minha cidade E não um gringo sem originalidade De baixa mentalidade De verso de futilidade, cheio de medíclicidade Eu não posso me deixar levar por nenhum verso mediano Até porque eu saí do ensino médio e não foi esse ano E eu tava correndo atrás de alguma resposta, eu nem tinha pensado na dúvida O pior é que vocês vão viver me acusando, mas sou eu quem vou morrer com a culpa A Waka Fela começou com uma ideia miúda dentro de uma cúpula A coletividade do hip hop nos mostrou que o rap é uma rota de fuga Porque hoje em dia é muito fácil a gente sair e beber e se perder na madruga E pensando nesse som enquanto eu tava fumando um bag, mas o Yankee não fuma Mas tá ligado, eu sou meio infante, eu sou blanche, não ligo pra porra nenhuma Eu ainda tô aprendendo a lidar com o fato de viver em outra cidade De que existem jovens igual a mim com a mesma idade Com os mesmos sonhos, com as mesmas metas, mas o que muda é a sua mentalidade Eu tava me expondo demais e eu esqueci da minha fragilidade Isso não tem nada a ver com masculinidade Eu tô falando sobre rede social Sobre alguém chegar a falar que te conhece e tal Nas tuas costas fala mal, na tua frente paga pau E tudo isso tu tem que agir como algo normal Como se fosse natural Eu ainda não consegui perder meu vício de Coca-Cola, açúcar, droga De gravar um som todo dia, de fazer um rap na hora De lançar uma prévia que se foda É muita brisa na minha mente, eu não sou inocente Eu nunca fui santo Eu nunca paguei de santo, mas é foda que no sonho eu me garanto E eu nem ia deixar vocês acabar com o sonho que eu batalho tanto De certo ponto, vocês vão falar que eu que quase acabei com o sonho que eu batalho tanto Embora eu não esteja rodeado de meias verdades De todas as pessoas que eu já conheci e todas eu tratei na sinceridade Então não tem como falar do caráter Eu só sei que quanto mais eu faço, mais puro fica meu crack Liberdade é encarar a verdade Liberdade é encarar a verdade